...de 1955, na qual apresentou o Uivo Hall. Sua atuação foi a realização de valores como amizade, tolerância, respeito pela diversidade. Seu biógrafo, Barry Miles, acredita a própria existência daquele movimento a ele. Sem Ali, Burroughs quase certamente nunca teria publicado Jank, nem continuado sua carreira de escritor. Sem Ali, é improvável que Kerouac houvesse publicado qualquer coisa além do seu primeiro livro, e mesmo esse foi feito com a sua ajuda. Ao longo dos anos seguintes, dedicou uma enorme quantidade de seu tempo a promover Kerouac, Burroughs, Snyder, Wallin, Orlovski e os demais escritores genericamente conhecidos, como os B. Eu quero respirar livremente. Eu escrevo poesia porque meu pai era poeta, minha mãe vinda da Rússia, que falava comunista, morreu numa casa de loucos. Eu escrevo poesia porque eu sofro. Nascido que sou para morrer, pedras nos rins e pressão alta. Todo mundo sofre. Eu escrevo poesia porque eu fico confuso por não saber o que as outras pessoas se pensam. Eu escrevo poesia porque a poesia pode revelar os meus pensamentos, curar minha paranoia e também a paranoia de outras pessoas. Eu escrevo poesia porque minha mente vagueia entre assuntos de sexo, política, meditação, mudadário. Eu escrevo poesia para fazer boa imagem de minha própria mente. Eu escrevo poesia porque essa manhã eu acordei tremendo com medo. O que é que eu iria dizer na China? Eu escrevo poesia porque escrever sobre sexo é censurado nos Estados Unidos. Eu escrevo poesia porque milionários de leste a oeste dirigem limousines, rousrores e pobres não têm dinheiro nem para ir ao deitismo. Eu escrevo poesia. Dez mil pensamentos. 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 Amém. Vaguearemos sonhando com a América perdida do amor, passando pelos automóveis a ações nas vias expressas. Querido alto íntimo, barba grisalha, velho, solitário, professor da coragem. Corre na sua América, quando Caronte parou de envelheir sua balsa, olhando a barca naquela margem nevoenta, desaparecer nas águas negras. Pesão para a morte, só que a morte chega antes que a vida. Esse livro aqui foi de Alburo Brasil. Antes disso, para sentir como é que estava a tradução, eu fiz uma leitura, foi do Madame e Satã. Portanto, desde então, eu tenho lido esse poema em lugares poucos. Meus parabéns, Cibone e Guilherme, organizadores, cemitério de automóveis e, evidentemente, LPM. Eu vi os expoentes da minha geração, destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, luz, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada, em busca de uma dose violenta de qualquer coisa, hipsters com cabeça de anjo, ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado na maquinaria da noite, que, pobres, esfarrafados, olheiras fundas, viajaram fumando sentados na sobrenatural escuridão dos miseráveis apartamentos sem água quente, flutuando sobre os tetos da cidade, contemplando jazz, que desnudaram seus cérebros ao céu sobre o elevado, e viram anjos monvetanos, cambaleando iluminados nos telhados das casas de cômodos, que passaram por universidades com olhos frios e radiantes, alucinando arcanças e tragédias à luz de Blake entre os estudiosos da guerra, que foram expulsos das universidades por serem loucos, e publicarem odios obscenas nas janelas do crânio, que se refugiaram em quartos de paredes de pintura descascada de roupa de baixo, queimando seu dinheiro em cesto de papel, escutando terror através da parede, que foram detidos em suas barbas públicas, voltando por Laredo com um cinturão de marihuana para Nova Iorque, que comeram fogo em hotéis mal pintados, ou beberam terimentina em Paradise Island, morreram, flagelaram seus torsos, noite após noite, com sonhos, com drogas, com pesadelos na vigília, álcool e caralhos, intermináveis orgias, e incomparáveis ruas cegas, sem saída, de novo em trêmula e clarão na mente, pulando nos postes os polos de Canadá e Peterson, iluminando completamente o mundo imóvel do tempo intermediário, solidez de peiote dos corredores, aurora de fundo de quintal com verdes árvores de cemitério, porre de vinho nos telhados, fachadas e lojas de subúrbio, na luz cintilante de neum do tráfego, na corrida de cabeça feita do prazer, vibração de sol e lua e árvore, no ronco de crepúsculo de inverno de Brooklyn, declamações entre latas e lixo, e a suave e soberana luz da mente, que se acorrentavam aos vagões do metrô, para lhe infindável percurso do battery ao sagrado bronze de benzedrina, até que o barulho das rodas e crianças, o sorocesse de volta, trêmulos, a boca arrebentada, e o despoboado deserto do cérebro, esvaziado em qualquer brilho, na lúgubre luz do zoológico, que afugentaram a noite toda, na luz marina de Biford, botaram a tona, e passaram a tarde de cerveja choca no desolado Fulgazes, escutando uma traqueada catástrofe, na vitrola automática de hidrogênio, que falaram setenta e duas horas sem parar, do parque ao apê, ao bar, ao hospital Bellevue, ao museu, a ponte de bronze, batalhão perdido, debatedores platônicos, saltando dos gradis, das escadas de emergência, dos parafeitos, das janelas, de paias teitas, da lua, tagarelando, berrando, vomitando, sussurrando, fatos e lembranças, e anedotas, e viagens visuais, e choques dos hospitais, e prisões e guerras, e intelectos inteiros, regurgitados, em recordação total, com os olhos brilhando, por sete dias e noite, carne para a sinagoga, jogada à rua, desaparecermos, em Nova Jersey, de lugar algum, deixando um rastro, de cartões postais ambíguos, da prefeitura de Atlantics, sofrendo, suores orientais, pulverizações, sangerianas nos ossos, enxaquecas na China, por causa da falta da droga, no quarto pobremente, mobiliado de Newark, que deram voltas e voltas, à meia-noite, no pátio da ferrovia, perguntando-se aonde ir, e foram, sem deixar corações partidos, que acederam cigarros, em vagões de carga, vagões de carga, vagões de carga, que rumavam ruidosamente pela neve, até solitárias fazendas, dentro da noite do avô, que estudaram Plotino, Pou, São João da Cruz, telepatia, igual cabala, pois o cosmos, instintivamente, vibrava seus pés em canças, que passaram solitários, pelas ruas de Idaho, procurando anjos índios, e visionários, que eram anjos índios, e visionários, que só acharam, que estavam loucos, quando Baltimore, apareceu em êxtase sobrenatural, que pularam em limusines, por chinês de Oklahoma, no impulso da chuva de inverno, na luz das ruas de cidade pequena, meia-noite, que vaguearam famintos, e sós por Houston, procurando jazz, ou sexo, ou rango, e seguiram espanhol brilhante, para conversar sobre a América, e eternidade, inútil tarefa, e assim, embarcaram no navio para a África, que desapareceram nos rocões do México, nada deixando além da sombra, das suas calças rancheiras, e a lava e a cinza da poesia, espalhadas pela lareira Chicago.